E fala galera, beleza? Aqui é o Macho pra mais um vídeo e cara, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo de Modern Strike Online E bom cara, nesse vídeo a gente vai comprar uma faca que custa 13 mil de crédito cara, só que é uma faca muito boa para ataques mano Mesmo que a faca não vale muito a pena cara, mas eu estarei comprando, então vamos aqui em equipamento e aqui em faca de combate mano A gente tem essa aqui, tem essa aqui cara, que custa 2 mil, é barata, só que o dano dela é igual a este cara, então não vale a pena comprar essa arma aqui quase Até adianta um pouco, eu queria essa aqui, ela é uma faca bonita cara, mas só bonita cara, porque não vale a pena mano Essa aqui mano, é uma arma já melhor, que é mais ou menos igual a nossa, e a nossa vai ser essa aqui mano Olha isso cara, isso aqui que é uma faca mano, mais pra frente talvez a gente consiga essa aqui, que é a Tufão né mano, eu tanto queria essa arma cara Mas eu não consegui ainda, um dia a gente pode conseguir, talvez um dia a gente consiga essas, mas essa aqui é a que a gente vai estar comprando agora mano Então vamos dar aqui, e um compre sempre A gente acabou de comprar, vamos usar esse item mano, e cara, eu upei também a nossa CZ80 né cara, eu coloquei essa mira aqui mano Que ela deixa bem melhor cara, eu dano 22, de 20 vai para 22, e a cadência de tiro fica um pouco melhor também Essa aqui já mano, não adianta nada, essa aqui adianta a mesma coisa, só que essa aqui eu acabei pagando bem mais barato, 120 ouros cara Muito, valeu muito a pena mano, tem muitas miras aqui, mas a que mais uma valeu a pena cara, eu já comprei mano Então é isso cara, se você gostou do vídeo, deixa vosso like, e inscreva-se no canal É isso, valeu, falou, e fui!